Nós estamos muito satisfeitos com o Pint, os resultados estão aparecendo, é um perfil de animal que a gente busca bastante, é um animal precoce, eficiente. Enfim, é o que a pecuária brasileira precisa e nós estamos muito contentes de participar disso, agora até com o nosso touro, o Zoom de CV, que está participando desse ano dos testes do Pint e com três novos companheiros que compraram cotas dele.